Uma ótima dica para você que gosta de comida caseira de qualidade com preços super atraentes é o Bar e Restaurante do Nelson. Venha saborear o filé parmegiana mais famoso de Ribeirão e região. No Bar e Restaurante do Nelson você encontra diversos pratos à la carte deliciosos como parmegiana de filé mignon, frango, san peter e suíno, dourada grelhada, espaguete completo, filé com alho e brócolis, filé com aspargo, ervilha e palmito, filé ao molho de mostarda com alcaparras e muitos outros pratos maravilhosos. Com um ótimo ambiente familiar, o Bar e Restaurante do Nelson está aberto desde 1997 e fez fama com o impecável filé parmegiana, tornando-se um dos mais famosos de Ribeirão e região. Traga sua família, seus amigos e venha saborear o filé parmegiana mais famoso de Ribeirão e região aqui no Bar e Restaurante do Nelson.